Os pesquisadores injetam células-troncos humanas em embriões de suínos para produzir embriões híbridos apelidados de quimeras. O termo é uma referência à mitologia grega em que as quimeras são monstros híbridos de diversos animais, parte leão, cabra ou serpente, por exemplo. Porém, os pesquisadores esperam que as suas quimeras humanos suínas tenham a aparência e o comportamento normais de porcos, exceto pelo fato de que terão um órgão composto de células humanas. As pesquisas têm por objetivo solucionar a falta de órgãos humanos para transplantes. Como funciona a criação de quimeras? A criação de quimeras ocorre em duas partes. No experimento da universidade, os cientistas removem o gene de um embrião recém-fertilizado de porco que levaria ao desenvolvimento do pâncreas no feto. Isso é feito aplicando-se uma técnica de edição genética. O resultado é um nicho genético da estrutura genética do embrião animal. Células-troncos humanas capazes de se desenvolver como qualquer tecido no corpo são então injetadas no embrião suíno. Os pesquisadores esperam que as células-tronco-humanas ocupem o nicho genético do embrião de porco e gerem um pâncreas com o tecido humano no feto. Os fetos se desenvolvem em fêmeas de porco durante 28 dias. O período completo da gestação é cerca de 114 dias. Após isso, as gravidezes são interrompidas e o tecido é removido para análise. Quais as polêmicas? A pesquisa é polêmica. No ano passado, a principal agência americana de pesquisa médica, a National Institutes of Health, suspendeu o financiamento de experimentos semelhantes até que surjam informações sobre suas potenciais implicações. A principal preocupação é que as células humanas migrem para o cérebro dos porcos ao longo do processo, tornando-os de certa forma mais humanos. Achamos que existe um potencial muito pequeno de crescimento de um cérebro humano, disse Pablo Ross, mas isto é algo que investigaremos. Como funciona essa incubadora biológica? Outras pesquisas nos EUA estão trabalhando com quimeras híbridas de humano e suíno. Nenhuma permite o desenvolvimento do feto até o fim. Um professor do Departamento de Neurocirurgia da Universidade de Minnesota diz que os porcos são incubadoras biológicas ideais para gerar órgãos humanos e poderiam ser usados não apenas para gerar pâncreas, mas corações, fígados, rins, pulmões e córneas. Ele diz que no futuro os cientistas poderiam tirar as células-troncos de um paciente na fila do transplante e injetá-la em um embrião de porco, com relevante informação genética apagada como a referente ao fígado. O órgão seria uma cópia genética exata do fígado humano, só que muito mais jovem e saudável. E não seriam necessárias tantas drogas imunossupressoras que tentam evitar a rejeição de um órgão transplantado pelo corpo, que tem efeitos colaterais. E o sofrimento animal? A edição genética, imbuída nas novas técnicas, está revitalizando a pesquisa dos chamados xenon-enxertos e o conceito de usar animais para produzir órgãos humanos. Na década de 1990, muitos esperavam que porcos geneticamente modificados pudessem suprir a demanda por órgãos humanos para transplantes. Acreditava-se que os transplantes entre espécies fossem se tornar uma realidade em pouco tempo. Testes clínicos foram interrompidos por temores de que os humanos fossem infectados por vírus animais. Entidades que pedem o fim da criação em larga escala de animais para o fim de consumo, como disseram, preocupadas com as novas pesquisas. E você que está vendo esse vídeo, o que você acha dessas pesquisas? Deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, eu peço clique em gostei e ajude a divulgar esse conteúdo. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é um inscrito em nosso canal. Inscreva-se e receba semanalmente atualizações aqui do canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de sua preferência. Siga-nos nas redes sociais e acesse o nosso site GuardeiaFé.com. Até o próximo vídeo e um forte abraço. E aí